Olá, eu sou Vanessa Bonfim da Silva, doutora em ciência animal nos trópicos, e vou apresentar para vocês o perfil dos ouvintes do ciclo de palestras sobre geotecnologias aplicadas à saúde e agropecuária. É evento resultante do edital Tessituras Apoio à Extensão à Pós-Graduação da Pró-Retoria de Extensão da UFBA. O geoprocessamento é uma ferramenta bastante útil para identificação, localização, acompanhamento e monitoramento de populações, sendo obtido através das geotecnologias. Ele processa dados espaciais, transformando-os em informação espacial para algum evento. Com ele, é possível conhecer mais detalhadamente as condições de saúde na população, permitindo, através dos mapas, observar a distribuição espacial de situações de risco e dos problemas de saúde. Já para a agropecuária, ele tem auxiliado nas tomadas de decisão e identificação de problemas geograficamente correlacionados, permitindo a otimização da produção e redução de prejuízos pela detecção rápida do problema. Assim, o objetivo do evento foi demonstrar a aplicabilidade dos recursos das geotecnologias, tanto em saúde quanto em atividades agropecuárias, disseminando conhecimento entre a população em geral, acadêmicos e profissionais da saúde, agropecuária e tecnologia. Para isso, foi realizado um ciclo de palestras entre os dias 2 e 18 de fevereiro de 2021, com duração de 2 horas-dias de evento. Foi repassada uma lista de presença para a coleta de dados do perfil de formação dos ouvintes, localização geográfica e experiência prévia com geotecnologias. O evento foi totalmente online e gratuito, através da plataforma YouTube, e o controle de presença e levantamento dos dados foram via formulário do Google. Como resultados, o evento atingiu um público diverso, entre docentes e estudantes e público da sociedade em geral. Foram obtidas 175 inscrições com média de frequência de 30 a 40 ouvintes. Em relação à profissão que mais se destacou, a de estudante, 77 dos 175 inscritos foi a que mais se destacou, seguidas de médicos veterinários e professores. Entre os estudantes, estes pertenciam tanto ao ensino médio, à graduação, quanto à pós-graduação, e corresponderam à grande maioria. Quando questionados em relação ao qual curso de graduação ou pós-graduação pertenceuam, a maioria respondeu que pertenceuam às áreas de ciências agrárias, e quando questionaram sobre as instituições a qual pertenciam, a maioria era da Universidade Federal da Bahia. Contamos também com estudantes e profissionais de outras universidades, além de outras instituições e até instituições internacionais. Quando questionados em relação a qual cidade adivinham, Salvador foi a cidade que teve o maior número de inscritos, seguidos de cidades do interior da Bahia, demonstrando por conta do núcleo a qual a UFBA, a Universidade Federal da Bahia pertence, que é a localização da universidade. Em relação aos estados, a Bahia, consequentemente, foi a que mais se destacou, mas tivemos participantes também até de outros estados, inclusive de outros países, como México e Angola. Quando questionados como souberam do evento, a maioria respondeu foi via rede social WhatsApp, demonstrando a importância dessa rede social para a divulgação de eventos científicos, frente a outras redes como Instagram e Facebook. Já com questionados, se já ouviram falar das geotecnologias, a maioria, 87,43%, responderam que já tiveram algum contato e, quando questionados para as quais áreas, responderam que seria saúde, agropecuária ou saúde, agropecuária e tecnologia juntos. O produto permanente foi obtido o canal YouTube Geotecnologias Aplicadas e o Instagram, arroba Geotec, para realização e divulgação de futuros eventos científicos, além disso, registro do evento que já ocorreu para pessoas que não conseguiram assistir no momento, vão poder assistir posteriormente às palestras realizadas. Assim como conclusões, tem-se que a realização do evento possibilitou ao público úfoba e externo à úfoba conhecer as pesquisas realizadas dentro dessa temática aqui na universidade e agregar conhecimento aos profissionais da área da saúde e tecnologia quanto à corpecuária. E como impactos para a pesquisa ao qual pertenço, relata-se os tratamentos com potenciais colaboradores, uma vez que contamos com pesquisadores, desde nacionais a internacionais, participando do evento como palestrantes e especificamente na área da epidemiologia, saúde pública e sistemas de informações geográficas. Gostaria de agradecer aos palestrantes que aceitaram participar do evento e aos membros da comissão organizadora, sem os quais não seria possível a realização. Agradeço a Beatriz Pinheiro, Álvaro Gustavo, graduandos da Universidade Federal da Bahia e aos professores que são meus orientadores, professor Ricardo Lustosa e a professora Alessandra Estrela. Também agradeço a Projetoria de Extensão da UFBA, a qual disponibilizou o auxílio para a realização do evento, a Universidade Federal da Bahia, ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal nos Trópicos e à Escola de Medicina Veterinária. Muito obrigada! 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 Obrigada!